A reportagem da Uirá por o Jaguaribana, presente na noite desta terça-feira, exatamente na comunidade de Cabeça Preta, entrega da iluminação. Prefeita Dilma Aramaral, que já esteve hoje lá no córrego de areia, entregando uma pracinha, esteve no CRAM, exatamente abrindo, portanto, a casa da mulher limoerense, e agora aqui, o Cabeça Preta iluminando, trazendo luz para os moradores. Satisfação prefeita e qual a importância deste momento aqui para o Cabeça Preta? Boa noite, boa noite a todos, ouvintes da Uirá por U. Hoje a gente está na última agenda do dia, uma agenda que foi extremamente movimentada, mas é como eu disse aqui, a gente cansa porque a gente é humano, mas a gratificação, a gratidão por ter a oportunidade de estar trazendo benefícios para o nosso limoeiro, isso não tem preço, isso é algo que a gente não consegue medir. Então, nós estamos aqui hoje na comunidade Cabeça Preta, entregando a iluminação dessa avenida, são 20 postes, 46 luminárias, é uma parceria da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, juntamente com o deputado federal Júnior Mano, que também deu sua contribuição para que esse momento fosse possível, e a gente está muito feliz de trazer segurança, de trazer qualidade de vida para essa população. É realmente, é um prazer muito grande, um pedido, né, um pedido do vereador Michico, e a gente conseguiu, graças a Deus, atender esse pedido da população e o pedido do vereador Michico. O sonho realizado dos moradores, que a vida toda sonharam com essa iluminação, aguardaram, mas o dia chegou, e na contagem regressiva, Dilmara, para ligar as luminárias, realmente a gente percebeu claramente a diferença do antes para o agora. Exatamente, a gente percebe que era escuro, mas muito escuro, né, e isso aí dificulta a mobilidade, né, fica perigoso, e essa avenida hoje, né, está sendo iluminada, né, de fato é um presente para a comunidade, mas pode ter certeza, é um presente também para a gente político que está tendo, né, o carinho e essa oportunidade de estar aqui entregando hoje. Além dessa iluminação, o que mais foi conquistado aqui para a Cabeça Preta? Então, nós acabamos de entregar, lá na comunidade do Correio de Areia, uma praça, né, uma praça que ela vai contemplar um parquinho infantil e uma academia ao ar livre, e o mesmo modelo da praça vai vir também para o Cabeça Preta, como indicação do vereador Valdir de Suburbão, né, está sendo trazida agora, foi assinada a ordem de serviço e nos próximos dias deve também ser construída a mesma pracinha do mesmo padrão que está sendo lá no Correio de Areia, vai ser feita aqui no Cabeça Preta. Então, serão 10 pracinhas nessa primeira etapa e a segunda vai ser aqui na comunidade do Cabeça Preta. Tudo isso feito realmente com recursos próprios, além das parcerias, Dilma. Essas pracinhas são com recursos próprios, né, nós conseguimos licitar 10 pracinhas para atender as comunidades do nosso município, né, a primeira foi feita, veja bem, em 21 dias, em 21 dias, o construtor nos entregou a pracinha e hoje a gente está assinando essa ordem de serviço e acredito que nos próximos 30 dias nós estaremos aqui, se Deus quiser, entregando, né, essa praça para a comunidade. E também, né, já trazendo aqui uma reivindicação também das mães, dos alunos aqui da Escola de Cabeça Preta, né, e já estamos programando a visita técnica dos engenheiros para que a gente possa fazer o levantamento da reforma e da ampliação da escola da comunidade, né, então fica esse compromisso da gente trabalhar também para que a gente possa reformar essa escola e trazer as crianças de volta para perto das famílias, né, que as deixam, né, deixa as famílias muito preocupadas, né, em estar atravessando ali a rua para ir ali para o Pia Marta. A presença da gestão e a presença da gestora realmente faz total diferença, tendo em vista a prefeita Dilmara, que em momentos como esses também escuta as demandas da população. Não tenho dúvidas, né, a gente, como a gente está muito nas comunidades, né, a gente ouve muitas demandas, né, e é muito importante, né, se escuta, a gente entender qual é a necessidade da comunidade e a partir daí a gente fazer as programações e trabalhar as nossas ações. Imaginava, Dilmara, que iria fazer tanto em tão pouco tempo? Não, né, e assim, como a gente assumiu em outubro, né, nós estamos com oito meses à frente da gestão, né, a gente tem um time muito forte de secretários, né, porque ninguém faz nada sozinho, né, a gente está à frente da gestão, mas a gente, por trás, a gente tem um time de secretários, né, que estão trabalhando fortemente para que as ações sejam possíveis, juntamente com os colaboradores, né, então, assim, em oito meses, a gente tem feito, de fato, muita coisa, tem levado muitos serviços, né, e isso eu só tenho gratidão a Deus. Dilmara Amaral, quero lhe agradecer pela entrevista, o Vinícius Batista, representando a Provali, está aqui presente, que realizou essa obra, a gente vê aqui a felicidade dos moradores, que com certeza o que mais importa para a gestão, para a gestora, é ver sorriso aqui da população dos moradores. Não tenha dúvida, e quero agradecer o Vinícius em nome dele, né, de todos os colaboradores da Provali, que trabalharam aqui, e trabalharam em tempo recorde, né, não tem 30 dias que a gente veio aqui e iniciou a obra, né, e em nome dele, quero agradecer a todos os colaboradores que trabalharam aqui nessa obra, e tenho certeza que Limoeiro, né, vão vir muitas novidades por aí, sexta-feira nós vamos ter a inauguração do Mercado da Carne, que é outro grande pedido e anseio do nosso povo, e se Deus quiser, estaremos na sexta-feira lá, numa grande festa, para essa entrega. Muito obrigado, Dilmara, e até a próxima. Muito obrigada, obrigada pela sua presença aqui, e boa noite.